Boa noite, família linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer, Nossa Senhora. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarah? Nós vamos fazer um bolo de cenoura de frigideira que fica pronto em 10 minutos. É um bolo de cenoura pronto em 10 minutos na frigideira. Ele é rápido e delicioso, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica. E muito saborosa, gente. Quem é que não gosta de um bolinho de cenoura, né? Então, vamos lá. Eu vou colocando os ingredientes no liquidificador. E vocês vão vendo aí. Gente, eu ia usar dois ovos, mas como esses ovos estão muito pequenos, eu vou colocar três. Então, eu vou colocar três ovos. Meio copo de óleo. Meio copo de açúcar. Meio copo de leite. Pronto. Leite. E por último, a gente vai colocar uma cenoura média, tá? Uma cenoura média pequena. Eu cortei elas, elas estão cruas. Agora, eu vou levar pra liquidificar. E já, já a gente volta. Então, pessoal, eu já liquidifiquei todos os ingredientes. Aqui é a farinha de trigo. É um copo e meio de farinha de trigo. A gente vai colocar aqui. E aqui a gente vai já colocar, ó, os ingredientes todos batidos. Você vai pegar um fuê. Gente, eu não vou colocar fermento, porque essa massa aqui já é aquela que tem fermento, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente já mexeu aqui todos. O que a gente vai fazer? Agora, você vai pegar uma frigideira, porque é um bolo de cenoura de frigideira, né? Aí, a gente vai untar. Você unta com manteiga ou margarina. Não precisa polvilhar. Aí, agora, a gente vai jogar a nossa massa aqui na frigideira. Olha, pessoal. Aí, a gente vai levar pro fogão. E vai deixar por 10 minutos. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, eu liguei o fogo. Você coloca o fogo baixo. E a gente vai tampar. E já, já, a gente volta daqui a 10 minutinhos. A gente vai deixar 10 minutinhos, tá, pessoal? Meu amor, já passou os 10 minutinhos. O nosso bolo está aqui, ó. Eu já estou fazendo a cobertura. Olha como ficou lindo e maravilhoso, gente. Você coloca um palitinho. Se ele sair limpo, porque ele já está pronto. O meu já está pronto. Eu coloquei aqui pra reservar. E agora aqui, gente, eu estou fazendo uma calda pra colocar por cima. Porque bolo de cenoura tem que ter uma caldinha, né? O que eu coloquei nessa calda pra fazer, gente? Eu coloquei meia caixinha de leite condensado. Duas colheres de achocolatado. E uma colher de manteiga ou margarina. E agora eu estou fazendo isso. Aí, já, a gente volta colocando na cobertura. Nesse maravilhoso bolo muito cheiroso e muito bonito de cenoura. Ela está pronta em 10 minutinhos. Então, até já. Então, meus amores, eu troquei de frigideira pra ficar mais fácil de partir, tá? Que aquela outra, ela é um pouco assim. Então, vamos lá. Aqui a gente vai colocar a calda. Gente, a calda você coloca. Uns vai deixar mais fina. Outros mais, mais, como a minha, né? Taria consistente. Então, é de cada um, viu, pessoal? Aí você que vai dizer o ponto. Se você quer um ponto de brigadeiro, se você quer uma mais líquida pra ficar molhando o seu bolo mais molhadinho ou outra mais consistente. Vai de cada um de vocês, ó. Aqui a gente faz isso. O meu ficou tipo um brigadeiro mesmo, ó. Tá lindo. E muito cheiroso, né, Sarinha? Hum, hum. Veja a hora de experimentar. Olha a pessoa. Ele faz assim, ó. E por último, meus amores, vocês colocam granulado, ou colorido, ou... Chocolate, o que você tiver. Isso. Mais fácil pra criançada nesse final de semana, gente. Antes do final de semana, vocês é que sabem. Aí, fácil. Sarinha, enquanto eu vou colocando o granulado, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas nossas redes sociais, deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Deus abençoe a todos. Olha, meus amores, ficou. Olha a lindeza. Ó. Só aqui que ficou, ó. Ficou escondido. Já virei pra me tirar a foto. Então, pessoal, na hora de partir, se você tiver uma farquinha de plástico, é melhor. Ó, eu vou fazer aqui de tudo pra não delificar a minha frigideira. Gente, tá super macio. Super fofinho. Olha que eu... Aí, coloca o pedaço ali em cima. É isso que eu vou fazer, Sarinha. Aqui em cima que vai ficar com o bote? Vou pegar agora só a espátula aqui. Olha a pessoa. Então, é isso, meus amores. Olha o tanto que ele cresceu. O tanto que ele tá muito... Gente, mas muito fofinho, ó. Olha, gente. Gente, eu não coloquei fermento. Eu não sei se eu falei. Porque eu usei já a massa própria que tem fermento. Olha. Olha, gente. A delícia que tá. Deixa eu partir aqui um pedacinho. Então, servido, meus amores. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo cara de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Aonde vai chegar nesse vídeo, você vem a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.